Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo de rotina capilar Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, por isso que eu continuo trazendo aí o que eu faço no meu cabelo aí No dia a dia, né? É uma rotina assim bem real mesmo Vou lavar meu cabelo, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar Tem vários vídeos de rotina aqui, desde quando eu fazia lá em 2019 Faz tempo Enfim gente, tem tudo numa playlist caso vocês queiram ver ou rever aqui, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem que eu continue trazendo Deixe seu likezinho pra eu saber Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades, me deixa feliz E agora, vamos lá pra nossa rotina de hoje Bom, olha então quem tá aqui toda descabelada, eu já começo o vídeo descabelada Pra gente começar aí a nossa rotina capilar de hoje Bom, hoje eu vou usar o que eu já ia... o que eu tava programando a usar há uns dias Hoje eu vou usar óleo de coco Aqui ó, tá? Um óleo de coco O que eu uso é sempre óleo de coco extra virgem Tá gente? Eu sempre uso óleo de coco extra virgem E eu sempre uso no meu cabelo esse aqui da Copra Já usei outras marcas também, mas eu acabo usando mais o da Copra E não, eu não sou patrocinada pela Copra, nem nunca fui patrocinada pela Copra Mesmo usando há muitos anos No meu cabelo, na minha cozinha também, né? Eu faço minha comida com óleo de coco, claro, só que aquele sem sabor Porque esse aqui não rola não Vamos passar o óleo de coco no cabelo aí Bom, vou começar então desembaraçando Tá? Olha o tamanho dessa raiz Será que aguento ficar até final de setembro? Ou outubro? Não! Eu pretendo retocar lá pra outubro, não sei se eu vou aguentar não Enfim Bom, gente, então Já desembaracei aqui o cabelo Claro que ele tá todo marcado aqui, ó Que eu tava com coque Eu ia até derreter aqui um pouquinho de óleo de coco em banho-maria Porque fica mais fácil de passar, né? Como a gente tá com a temperatura mais baixa O óleo de coco ele fica assim, ó Ele fica sólido, tá? Tem vídeos que eu mostro óleo de coco assim E as pessoas acham muito estranho Falam, mas isso não é óleo de coco Isso parece uma pasta Isso parece uma coisa, um creme Uma coisa diferente de óleo de coco Não, nada a ver, irmão Não, gente, óleo de coco Na baixa temperatura ele fica assim Como fez friozinho essa semana Ele ficou sólido, assim Bom, então Fica mais fácil, gente Quando a gente derrete em banho-maria, tá? Mas eu vou tirando assim, ó Aí eu aqueço ele na minha mão E derreto ele na minha mão mesmo, ó Tá? Vivi, pode pegar óleo de coco com colher de metal? Gente, pode usar colher de metal pra pegar óleo de coco, tá bom? Aí tá vendo, ó É só aquecer um pouquinho na mão, ó Ó E já derrete Tá vendo? Aí derretendo eu já vou aplicando o cabelo Eu nem separei pro cabelo, né, gente? Bom, mas aqui a gente vai passando por baixo também Só não vou dividir o cabelo Tô com um pouquinho de preguiça Pode usar colher de metal pra pegar óleo de coco Não tem problema nenhum Do mesmo jeito que tem, não tem problema nenhum Usa colher de metal pra pegar o seu creme Tá? O que não pode, gente O que não pode colher de metal São produtos que causam reação Tá? Por exemplo Tintura Progressiva Descolorante, né? Pó É o pó descolorante Água oxigenada Eles causam uma reação química Em contato com metal Em contato com alumínio Então Não pode Aí a gente fala Não, mas tira a hidratação Falei, gente Que tira a hidratação? Mas a gente inventa cada coisa Faz sentido, não Por que tira a hidratação? Né? Inclusive tem um vídeo meu bem completo Que eu falei sobre a colher de metal No creme, tá? Tem um vídeo bem completinho Já um pouquinho antigo Deve ter uns dois anos desse vídeo Mas tá bem explicadinho Em relação a colher de metal E creme de cabelo Tá bom? Ó Vamos concentrando o óleo de coco Nessas partes mais danificadas Né? Eu falo pra vocês Que eu sempre concentro Principalmente nessa parte aqui da frente Que é essa parte aqui É a que fica mais exposta Aí, né? A parte que a gente prende A parte que a gente passa mais a mão A parte que tá aqui mais exposta também A agressões externas Enfim Bom, segunda dúvida sobre o óleo de coco É... Pode usar fontes de calor Quando usa óleo de coco? Pode, gente Mas precisa tirar o óleo de coco Do cabelo, tá? Não é aconselhável usar o óleo de coco Com fontes de calor Porque ele não tem proteção térmica Então, assim, não é legal você usar o óleo de coco Antes de passar a chapinha Antes de passar o secador Tá? Se você pode até finalizar Depois que você já tiver usado os pontos de calor Aí você pode passar um pouquinho Tem gente que gosta de passar um pouquinho E deixar no cabelo Assim como se fosse um finalizador mesmo Eu particularmente prefiro óleo reparador mesmo Eu gosto do óleo de coco Pra umectação Igual eu tô fazendo aqui agora E também pra pré-xambu Tá? Gosto de usar também no couro cabeludo Tá? Porque o óleo de coco Tem muitos nutrientes Gente, muitos nutrientes Que ajudam aí A... O crescimento do cabelo Ajuda na saúde do couro cabeludo Evita fungos É muito bom É um... Tipo, é um remédio mesmo Óleo de coco no couro cabeludo Sabia não? Tá? Então o óleo de coco pode ser usado no couro cabeludo Não deixa o cabelo oleoso Até porque depois a gente vai lavar Vocês estão vendo? Passei no couro cabeludo, ó E passei por todo o meu cabelo Vou só concentrar um pouquinho mais aqui nas pontas E eu nunca, nunca, nunca encharco de óleo, ó Estão vendo? Que passou óleo, mas não tá encharcado Tanto assim, nem suja a minha blusa Eu vou só concentrar um pouquinho mais nas pontas Aqui com a colherzinha, ó Colocando aqui na minha mão mesmo Aí eu já aqueço na mão Ó Faço um cabelo Quando você tiver com preguiça de... De... como fala? Uma hora depois Derreteu o seu óleo de coco Pode ir só pegar uma colherzinha e tirando Bom, gente Agora que eu já passei todo o meu cabelo Eu faço esse coquinho assim Só pra não me atrapalhar Pra eu fazer minhas coisas Aí depois eu venho lavar Então, gente Mesmo tendo usado óleo de coco Hoje eu vou usar fonte de calor Porque tá frio e eu vou usar secador Tá bom? Mas o que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu cabelo Depois que der o tempo Eu vou lavar o meu cabelo Normalmente Tá? Meu cabelo Vou lavar com shampoo Vou aplicar minha máscara Que eu for usar hoje no dia Vou aplicar meu condicionador Depois eu vou aplicar meu protetor, né? Que é o finalizador Que eu for usar hoje Ainda não decidi que eu vou usar hoje E depois o secador Ufa! Então daqui a pouco eu volto E procuro mostrar pra vocês O que que eu vou usar Bom, gente Então agora é a hora De lavar os cabelitos Tá? Acho que eu deixei aqui agindo Umas seis horas Mais ou menos Acho que foi isso Tô ok, gente Esse cabelo aqui Ele tá rebelde Olha Bom, lembra quando eu falei pra vocês No último No meu último vídeo de rotina Que eu ficar Que eu iria repetir máscara Sim Sim Então, gente Sim Principalmente porque eu não estou comprando máscara Faz muito tempo que eu não compro nada assim De diferente do meu cabelo Vou usar o que eu tenho aqui primeiro, né? Pode ser que eu compre sim Claro, uma coisinha ou outra Mas eu não estou acumulando muita coisa Eu não quero ficar acumulando muita coisa O meu canal ainda é muito focado em resenhas Então eu acabo conseguindo não acumular tanta coisa Tá? Mas se eu quiser, claro, testar uma coisa nova Ou se alguma máscara acabar E eu quiser ainda Quiser eu continuar usando Então sim, né? Aí eu vou lá e compro Por enquanto eu tô me controlando nesse quesito Bom, gente A máscara de hoje Ela é muito frequente aqui no canal Que é essa gara daqui Da Glatten É uma das minhas preferidas da marca Ela tem... Ela é de alho, tá, gente? Ela é pra crescimento e fortalecimento de cabelo Ela tem um cheirinho, assim, muito bom Ai, é muito gostosa esse cheiro, gente Ele nem lembra cheiro Ai, gente Esse cabelo fica mudando Nem lembra cheiro de alho É um cheiro delicioso E ela deixa o meu cabelo muito gostoso Assim, soltinho, com brilho Ai, que delícia Do jeito que eu tô precisando hoje Vou usar shampoo e condicionador da mesma linha, tá, gente? Shampoo e condicionador Vou usar condicionador também Guarda aqui, ó Vou usar o condicionador também Linha completa Vou lavar meu cabelo E eu já volto, tá, gente? Agora, pra finalizar total Vou usar o tônico da Karol Kiyoko Esse tônico aqui, ele pode ser usado sem enxágue, tá? Mostrei ele lá naquele vídeo de tônico E vou usar também aqui o leave-in, né? O finalizador Que é da mesma linha do tônico Então os dois cresce e resiste Então eu vou começar a passar o tônico primeiro Aí depois eu passo o finalizador Aí já começa a secar o cabelo, tá? Eu gosto de passar o tônico no couro cabeludo e massagear Nossa, gente, eu não pentei o cabelo ainda Bom, vou passar o tônico Depois eu passo o finalizador e pentei o cabelo Agora eu vou passar o leave-in E agora, né, meu povo Bora secar o cabelo Vamos prender aqui Pra economizar tempo E economizar cabelo também Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, I've been taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we can feel good Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu likezinho se gostaram Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo, tá? A gente dá muitas dicas aqui pra vocês Me acompanha lá no Insta também É Vivi Rodrigues Oficial Tem dica por lá também Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau